Não quero, renego pensar que seja Tão cego por outra que me não veja Nenhuma espero por ti como eu espero E não consinto que alguma te queira mais do que eu quero Não quero, não quero, quererte de outra maneira E ver-te ser doutra que Deus não queira Tolero, todo e qualquer sofrimento Mas o teu desprendimento Porque te quero, não quero, só Quero que este amor seja só meu Pois considero que não há mais de ti no céu E desespero, presa de fundo, receio que é a força Com que te quero, nem sei amor, se te odeio E desespero, presa de fundo, receio Que é a força, com que te quero Não sei amor, se te odeio